Eu tenho ouvido de torcedores, a gente recebe em redes sociais muitas mensagens, muita gente dizendo que o Vinícius Júnior, que já foi contratado pelo Real Madrid, é uma enganação, aquela coisa toda, porque ele não foi tão bem em alguns jogos decisivos do Flamengo agora. Mas muita calma, eu sempre lembro do Gabriel Jesus. A primeira temporada dele no Palmeiras, como profissional, já não foi com tanto destaque. Mas ele era um jogador aberto pelo lado do campo. Ele foi trazido pra dentro, mudou completamente. Exatamente, mas também na época eu ouvia pessoas, torcedores do Palmeiras, inclusive, falando esse Gabriel Jesus talvez não seja tudo isso. Ele foi decisivo numa partida contra o Cruzeiro naquela Copa do Brasil que o Palmeiras venceu, mas foi um pouco apagado em outros jogos. A segunda temporada dele como profissional, ele arrebentou. E aí tem que ter muita calma com o Vinícius Júnior também, sem tirar conclusões agora por essa primeira temporada no profissional. Ele tem muito talento, tem muito a crescer. Vamos ver como vai ser o 2018 dele, ele que já inclusive foi visitar o Real Madrid.